A imagem que eu mostrei ontem aqui de dois surfistas brigando dentro da água, eu vou trazer a novidade do surfista brasileiro João Paulo Azevedo, conhecido como JP Azevedo. Ontem eu mostrei aqui as imagens dele agredindo uma surfista norte-americana dentro e fora da água quando os dois pegavam ondas. Hoje eu tenho outras informações, JP Azevedo chegou por trás de um soco na americana, segundo ele a surfista identificada como Sara interferiu na onda de um amigo dele. Em seguida na praia o brasileiro atacou uma outra mulher que fazia imagens e a própria surfista de novo. Ó, essa aí é a cena dentro da água, veja só, os dois trocam empurrões ali e nessa outra a câmera treme enquanto a confusão continua. Azevedo é de Vitória e mora em Bali. Ele pediu desculpas, mas disse que foi provocado e que agiu por impulso e achou que a surfista fosse um homem. Ó, justificativa dele, né? Um homem pode bater na mulher, não. Meu Deus do céu, não pode ninguém, né, meu? Você tem que evitar esse tipo de confusão. Após a repercussão das agressões de JP Azevedo, a ex-namorada dele, Carolina Braga, resolveu se pronunciar. Numa rede social ela mostrou fotos dela com vários hematomas e comunicou que também sofreu agressões do surfista brasileiro. Os dois tiveram um relacionamento entre 2018 e 2019 e que ela terminou com ele após ser agredida, ocasionando um traumatismo craniano, ou seja, depois da repercussão da imagem, que a mulher resolveu abrir o jogo e falando que lá atrás, em 2018, quando os dois se relacionaram, ela também já havia apanhado, ou seja, é um cara que gosta de bater em mulher. Então, vamos lá.